Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é o Júlio de Moto com mais aquele conteúdo sobre quem? A 300 pessoal! O que é que tá acontecendo com a 300? O mesmo problema da sua é falhando, morrendo, quando você folga o acelerador, tá dando uma esticadazinha, folgou o acelerador, puf, apagou a moto, tá oscilando a aceleração, o que é que pode tá acontecendo, Júlio de Moto? Rapaziada, é o seguinte, essa moto tem um velho problema, aquele temido problema que todo mundo tem medo, né? Quem pega uma 300 já fica apavorado só em falar nela, mas eu vou falar mais lá pro meio pra não assustar o pessoal que acabou de entrar aqui no vídeo. Pessoal, é o seguinte, tem a velha trinca, acabei de falar, no cabeçote que pode fazer isso, mas antes de você fazer o teste, eu tenho um teste muito simples pra você fazer aí na sua moto, se você tem uma 300, tá com dúvida, você vai pegar apenas um vidrozinho com água e detergente, você vai fazer isso, chacoalhou, virou uma espumazinha e calma aí, mas antes de você fazer esse teste, tem outros problemas que podem fazer esse mesmo sintoma acontecer, algum sensor ruim, com defeito, com falha, corpo de injeção sujo, bico sujo, pode fazer esse problema também, pode sim, o sensor de aceleração, que eu acabo esquecendo o nome dele específico, pode tá travando devido sujeira, você faça a limpeza do corpo de injeção e outros também, bomba de combustível fraca também pode acontecer de dar essa oscilaçãozinha também, ela chegar a morrer, mas é sintomas parecidos que eu tô dizendo, pessoal, não que seja isso aí, eu tô só falando pra vocês o que pode acontecer pra vir fazer isso com a moto, certo? Pra moto ficar dessa forma aqui que ela tá, ela tá desse jeito, a moto não tá apresentando nenhum sinal de código no painel, então isso já elimina sensores, esses detalhezinhos aí, tá certo? Então, o que vai acontecer? Você vai fazer o teste, né, da aguazinha com sabão detergente pra ver se ela tem ou uma trinca ou uma fenda, né? Rapaziada, ó, sejam todos muito bem-vindos, chegou agora, gostando do conteúdo, senta o dedo no like aí, fortalece com a inscrição, deixa aquele sininho ativado, que é aquele chucaizinho que fica na lateral, certo? Pra você, ó, quando você clica lá nas opções, ele vai aparecer todas, então você clica lá pra todos os dias você ver esses conteúdos que chegar aqui no canal, pra você tirar suas dúvidas sobre a sua moto, algum problema que você não achou com solução, aqui no canal você vai achar. Tá com dúvida? Deixa aí nos comentários também. Rapaziada, é o seguinte, essa daqui é uma CB300 2013, 2013, esse problema, se for trinca de cabeçote, ele persiste mais ainda dessas motos que vão até 2013, a 2014, 2014 eles deram aqui uma reforçadazinha pra dar uma melhorada, mas não solucionaram o problema, certo? Digo isso porque já chegou outros clientes com moto 2014, 2015 com ele trincada, e eu já vi em alguns comentários aqui no canal também, que moto 2019, 300, 2019 e até 2021, já com o cabeçote trincado, dá pra acreditar? Eles fizeram toda uma melhoria, todo um reajusto, uma reestruturação do próprio cabeçote pra ver se acabava com esse problema, mas infelizmente diminuiu sim, se for cuidar bem da moto, troca de óleo regular, pastilhamento sempre na data correta, então você vai evitar isso muito, tá beleza? Ó, vamos parar de conversa, eu sei que vocês estão interessados em saber qual é o problema dessa danada, eu também tô querendo saber, vamos fazer o teste do cabeçote? Esse teste vai eliminar 70% das suas dúvidas. Então pronto pessoal, bora fazer aqui logo pro teste, certo? E vamos adiantando que tá nossa placa zona lá, olha no fundo que lindo rapaziada, é nossa. Aqui pessoal, pra vocês fazerem o teste, vocês vão tirar a lateral desse lado aqui, que a vela fica desse lado aqui, do lado do escapamento. Então que você vai tirar ela pra conseguir ver a vela, pessoal. Vamos ver se a gente consegue ver a trincadura sem precisar usar o sabão com detergente. Liguei aqui a luz aqui pra vocês verem. Olha aqui. Às vezes é muito difícil você conseguir ver, mas é pessoal, aqui já tá dando pra ver. Olha só o tamanho da trinca, rapaz. Meu Deus, olha aqui, essa trinca tá grande pessoal, viu? Aqui não é uma trinca não pessoal, aqui é uma fenda, a fenda de São Dondré, lá na Califórnia, viu? Porque o negócio aqui é grande, olha aí pessoal. Deixa eu apontar aqui com o raio aqui, ó. E vamos fazer aqui o teste aqui, do sabão detergente aqui. Espera ainda. Deixa eu focar. Prontinho aqui, ó pessoal. Tá bem aqui, ó. Olha aqui, ó. A fenda aqui, ó. Tá aqui a fenda. Nem é trinca não, tem uma fenda, viu? Rapaziada, infelizmente, o mais temido aconteceu. Ela tá com a trinca. Vou ligar ela aqui. Dona, aqui ó. Abri a ignição. Vou dar na partida. E vamos testar aqui, ó. Com o sabão detergente. E espuma. É pessoal, a trinca tá enorme, viu? Olha aí. Não tem pra onde. Infelizmente, o mais temido aconteceu. Ela tá com a trinca enorme, bastante grande. O que que isso deve ser feito, Jornalinho, com isso aí? Pessoal, é o seguinte. Ou você manda pra uma retífica, ou você compra um zero. Que ele tá em torno de uns R$1.700, sem contar a mão de obra, né? Frete, esse negócio assim. Ok? Não sei te dizer com a precisão de valor, mas se for de 2014 pra cima, é mais caro do que 2013 pra baixo. Se eu não me engano, é uma coisa assim. Ok? Ah, Jornalinho, da retífica, fica bom? Rapaziada, tem uma galera muito boa aí da retífica, que faz um serviço top. Mas, pra você ter uma ideia. Se o original que vem de fábrica não aguenta, imagina um que a gente vai fabricar ainda. Procurar, dar aqueles acertos. Pode ficar bom, pode não ficar. Pra não arriscar, coloque o novo, tá beleza? Não tô dizendo que você mandando pra retífica vai ficar ruim, não. Mas, se você quer arriscar novamente, coloque o novo. É menos dor de cabeça. Mais caro, mais que menos dor de cabeça. Daí pra frente, você vai cuidar. Por que que acontece? Muitas das vezes, quem pega uma moto dessa daí, que é um cara cuidadoso, é quem sempre acaba com a bucha final, ficando com uma tringa dessa. O dono dessa moto aqui, ele é extremamente cuidadoso. Mas, infelizmente, não adiantou porque ele já pegou ela com a velha e temida tringa, pessoal. E, por aí vai. Infelizmente, não tem o que fazer. É fazer o serviço. Beleza? Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado aí, com certeza, porque esse teste é simples e eficaz. E eu tenho certeza que você gostou. Valeu!